Bom dia. Oi. Desculpe. Eu não pensei que o senhor estivesse em casa hoje. Entra, Alfredo. Alfredo. Eu preciso ter uma conversa com você. O senhor não me deve nenhuma explicação, pai. Não tenho nada a ver com a sua vida. Alfredo. Eu acho melhor você entrar. Fecha a porta. É melhor você sentar, Alfredo. Tô bem, Alfredo. Eu não sei se você avalia... Como é difícil pra mim ter essa conversa com você. Eu dispenso essa conversa. Mas eu não. Eu ontem, Alfredo... Eu passei a... A noite mais difícil de minha vida. Eu fiquei lá embaixo... Com medo... Com medo... De ser... Acusado... Pelos meus filhos... Com vergonha... Com vergonha... De encarar... A minha mulher, a tua mãe. Mas agora, hoje aqui, nesta cama... Eu fiquei pensando... No porquê... Desta vergonha toda. Que vergonha... Que vergonha pode sentir um homem... Que sacrificou a vida inteira... Por causa de uma família. Então... Esse homem não tem o direito de... De vez em quando... Se divertir... Longe de casa. Mas... De que que eu sou culpado? E você sabe, Alfredo... Eu não encontrei resposta... Para este meu medo. Eu não me sinto culpado. Eu só sinto, Alfredo... Uma grande mágoa. Mágoa, sim. Mágoa. Uma mágoa... Que eu acho que... Nunca... Vai se separar de mim. Eu precisei da... Da compreensão... De um filho meu. Um filho que... Que é um boêmio. Que vive na farra. Que vive na farra. Que vive gastando... Meu dinheiro suado... Em cabarese. Este filho, Alfredo... Ele... Me virou as costas. Se achou no direito... De me acusar... De me colocar... Cara a cara... Com a mãe dele. De me enfrentar... Sem o menor respeito. O senhor não precisa... O senhor não precisa... Me dar explicações, papai. Mas o que que é, Alfredo? Não estou te dando... Explicação nenhuma. Não, senhor. Não estou te dando... Explicação. Eu estou cobrando, Alfredo. Eu estou te cobrando. Uma coisa... Que você me negou ontem. Eu estou cobrando... Um pouco... De amizade... De compreensão... Que eu gostaria... De ter sentido em você. Começou. Como é que o senhor pode... Cobrar... Uma coisa que o senhor nunca me deu? Como é que o senhor... Mas, ô menininho... Ô menininho... O que é que eu não te dei? Então... Ter criado você... Até agora... Isso não... Não significa nada? Ter aguentado... A tua boemia... As tuas brigas... O teu envolvimento... Com esses maus elementos aí... Isso não significa nada. Ter tentado... Te mostrar... Um caminho certo... Um caminho honesto... Na vida... Isso... Isso não... Não significa nada. Não é, senhor Alfredo? Absolutamente nada. Se isso não é amizade... Ô menino... O que é então? Mas não é... É... Será... Será que é... Eu... Não tenho mais nada pra falar com você, Alfredo. Eu... Eu... É... 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 Que...